A cidade que acabou de completar aniversário ainda traz muitos presentes para quem procura emprego E a procura também é grande São centenas de pessoas que vão atrás de uma chance no mercado cada vez mais crescente A semana começa com 154 vagas São diversas oportunidades concedidas por empresas associadas ao órgão As chances aparecem também para os portadores de deficiência Ao contrário do que acontece em outros municípios, em Linhares as vagas estão sempre sobrando Não são preenchidas A coordenadora do Cine, Linhares, faz um apelo para quem está interessado e busca qualificação Sobram vagas para esse tipo de profissional Nós temos, inclusive temos neste momento, vagas abertas específicas para portadores de necessidades especiais E nós não temos encontrado o profissional no perfil para estar preenchendo esta vaga De acordo com o Cine, nos últimos dias, até que aumentou a procura em relação ao quadro verificado nos últimos meses As pessoas têm procurado vagas, têm procurado o Cine e a gente tem algumas vagas para estar ofertando Não existem restrições para quem deseja acessar o sistema do órgão O trabalhador passa por uma espécie de cadastro no qual seu currículo é anexado e analisado O candidato vem aqui ao Cine, o trabalhador, na busca de um emprego É feito um cadastro desta pessoa junto ao portal Mais Emprego, que é um portal do Ministério do Trabalho E a partir daí é feito um cruzamento de informações O perfil do trabalhador com o perfil das vagas que a gente tem disponíveis aqui no Cine, no dia de hoje Então, havendo um cruzamento de informações, a gente sabe encaminhar com uma assertividade grande O candidato para aquela vaga de emprego, para concorrer àquela vaga nas empresas, as vagas ofertadas Especificamente falando deste processo, que é um processo de seleção e também há envolvido neste processo uma qualificação Ele é um processo um pouco mais extenso, mais demorado, mas os trabalhadores vão sair mais beneficiados Vão sair com o curso de gestão de estoque e com o curso de operador de empilhadeira Nós temos 300 vagas para operador de empilhadeira e 90 para gestão de estoque Então, assim, as pessoas vão sair prontas para o mercado Mais de 500 pessoas já foram encaminhadas ao mercado através do Cine em Linhares O que deixa a coordenadora feliz, mas ao mesmo tempo incentivada a encaminhar novos trabalhadores Durante os sete primeiros meses de julho, nós já colocamos no mercado de trabalho 570 pessoas É um número bom, se a gente for comparar com o histórico do Cine, é um número significativo E tem tudo para a gente trabalhar e aumentar ainda mais o número de colocados E aí E aí E aí E aí